Já é cientificamente comprovado que a convivência com animais de estimação traz inúmeros benefícios para a saúde. Mas e quando você fica doente e passa dias no hospital? Como fazer para ter um momento alegre junto dessas criaturas tão fofas? Foi pensando nisso que nasceu aqui em Londrina uma ONG com cães terapeutas, a Petiatras. Carol, como que surgiu a ideia de criar Petiatras e qual que é o objetivo? Então, Petiatras ele existe desde 2016. A princípio eram somente Goldens, né, que faziam. Aí a gente via que dentro da nossa casa a gente recebia muito carinho dos cachorros. E aí a gente quis transmitir isso para as outras pessoas. Então, a princípio nós começamos no HU e aqui na ONG Viver. E aí o projeto foi crescendo, de 2016 para cá mudou muita coisa. E agora a gente faz visita em cinco instituições, né? No Hospital do Câncer, aqui na ONG Viver, no Hospital Infantil, no SENSE e no CAPS. Um dos lugares que o Petiatra atua é aqui na ONG Viver. E nós vamos acompanhar esse projeto lindo com a ajuda de dois pets maravilhosos. O Paçoca e a Princesa. E quais os requisitos para o Pet ser um Petiatra? Então, na verdade a gente faz toda uma triagem para o cachorrinho entrar no projeto. Ele tem que ser dócil, tem que ser castrado, tem que estar certinho com a saúde, tem que estar em dia com a saúde, tem que se dar bem com outros animais e com as pessoas. Não pode ser aquele cãozinho reativo. Então, para isso, a gente faz a triagem que dura de um mês e meio a dois. Aí eu vou acompanhando os cãezinhos para ver se ele realmente tem o perfil ou não. E aí é legal falar também a respeito do tutor. O tutor também, ele passa por essa triagem, né? Porque é a gente que traz o cachorro. Então, se a pessoa não tem a empatia e não tem essa sensibilidade de uma visita, de um projeto voluntário, porque nós somos voluntários, o cachorro também não vai, né? Então, é legal, assim, essa troca. E quais são os benefícios que você vê, assim, com a ação do pé-teatro, nos hospitais e nas ONGs, que trazem para os pacientes dos hospitais? Então, isso é bem legal você perguntar, porque desde 2016 a gente faz intervenção assistida de uma forma voluntária. E a gente já visitou muita gente, né? A gente já fez um trabalho em várias instituições de Londrina. E o que a gente tem de feedback, o que a gente sente é que é um dia melhor na vida da pessoa que está passando por um problema. Então, assim, para nós, eu acho que isso é a grande felicidade, é o grande objetivo do cachorro e do pé-teatras em si, né? É levar uma melhoria de vida, é levar algo a mais para alguém que, às vezes, você não conhece, que está passando por um momento difícil e trazer um pouquinho de paz e felicidade. Paula, você não é de Londrina, né? O que te motiva a vir para cá, ser tutora e fazer parte do pé-teatras? Olha, desde que eu ganhei o paçoca, ele veio, na verdade, para mim num momento bem especial, quando eu estava com uma... É... Eu fiquei emocionada. Com uma depressão bem profunda, né? E conforme eu fui melhorando, eu fui acompanhando outros cachorros que faziam um trabalho parecido e me deu muita vontade de participar. E eu acabei encontrando o pé-teatras. Daí eu entrei em contato com a Carol para poder participar e eu acho, assim, o propósito do projeto muito bonito, né? De poder levar alegria para pessoas que precisam mesmo, né? E eu sou apaixonada por cachorro. E como que está sendo a sua experiência nesses três meses fazendo parte? Nossa, é muito gostoso, é muito transformador, sabe? É uma coisa que acaba complementando mesmo a nossa vida, sabe? É muito gostoso mesmo, tanto pelos cachorros, quanto as pessoas que participam, os outros tutores e as instituições que a gente visita. Juliana, você como mãe, vindo aqui na ONG Viver, você acha que faz diferença quando vocês têm um contato com os cachorros? Ah, sim, com certeza, porque o contato com o cachorro, né? Traz mais alegria, né? Que nem a minha filha mesmo, ela está com tratamento agora no Hospital do Câncer, né? Aí aqui na ONG a gente vem, às vezes tem o cachorro, anima ela, ela quer passar a mão no cachorrinho, né? E até mesmo quando teve um probleminha a gente doou os cachorros e logo em seguida a gente descobriu o probleminha dela, daí ela pegou e falou assim, mãe, eu quero a cachorrinha de novo, né? Então, com certeza, né? Um animal traz mais alegria sim para uma criança. E você acha que esse tipo de ação também faz diferença para os pais que vêm aqui acompanhar os filhos? Ah, com certeza, para eles também traz mais alegria, mais leveza, ter o contato com os bichinhos. É um dia a dia difícil, pesado, principalmente para os pais, né? E ter esse momento de descontração, de festa aqui, de brincadeira com os pets é muito importante. Paçoca, princesa, eu vou trazer o Ike, meu doguinho, para conhecer um pouco mais sobre o projeto de vocês. Muito obrigada por essa lealdade, empatia e amor que vocês trazem para nós seres humanos. E, Sarah, a gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado dessa matéria. Um beijo e lambeijo! Aê, Thaís, lambeijos para você também, até da Zara aqui que está no estúdio com a gente, que delícia! Olha só, gente, já são sete anos do projeto. Sete anos. São oito cães terapeutas e cinco instituições atendidas no momento, mas o objetivo é até ampliar isso. Exato! Primeiro, muito obrigada pelo convite. Obrigada que você veio! Muito obrigada, Sarah, Fernanda, Mária, a gente agradece bastante. E o Pet Atras, ele existe desde 2016. A princípio era só Goldens, né? A gente começou com Goldens no HU e na ONG Viver. Aí, depois, o projeto foi crescendo, foi se estruturando e aí a gente foi para outras instituições. Então, é o CAPS, adulto, o SENSE, que atende meninos que estão cumprindo medidas sócio-educativas, a ONG Viver, o Hospital do Câncer no Cuidados Paliativos e o Hospital Infantil. Então, são cinco instituições totalmente diferentes e, assim, tem um porquê, né? Porque o cachorro, ele não faz distinção de pessoas, então nós queremos atender as pessoas, né? Nós atendemos as pessoas, seja adolescentes, seja criança, seja idosos, seja distante de pessoas. Durante todo esse tempo, como tem sido para você? Ah, para mim é... eu falo que é uma terapia também, né? Porque, às vezes, a gente vai, a gente quer levar algo legal para as pessoas, quer dar o carinho, quer o amor, mas a gente acaba saindo muito bem, assim, né? Então, você chega, você conversa com a pessoa, você vê a cachorra fazendo uma interação com pessoas que não tinham no CAPS, por exemplo. Tem um rapaz, assim, que ele é mais ou menos da minha idade, quando a gente começou, ele tinha algo que ele não se movimentava. E a cachorra ia e fazia assim, aí depois, aí depois de dois, três, quatro, cinco vezes, já levanta, já vai com a cachorra. Então, assim, é algo que a gente, o humano, a gente não consegue, às vezes, o cachorro com essa inocência, com esse carinho, com esse... Ele consegue ir onde a gente não consegue, né? Olha aí que eu vou fazer uma dupla sertaneja, a Zara e a Sarah. É. Ai, gente, que coisa mais linda, eu sou muito gostosa. Achei legal isso que você falou, primeiro era só golden, agora tá aberto. Eu sei que lá por setembro, que tá aí chegando, você vai fazer mais triagem e, de repente, se tiverem mais tutores que querem participar com seus cachorros, o que precisa? Quais são os critérios? Então, é assim, a gente... Primeiro, a gente fala assim, o cachorro, ele tem que ser dócil, né? Ele tem que ser dócil com outras pessoas, ele tem que ser dócil com os animais, porque, geralmente, a gente vai em duplas nas visitas, né? Então, a gente pede pra que tenha essa docilidade. Tem que ter a saúde em dia, a gente não tem um veterinário responsável, então, o cachorro, ele tem que estar com a carteirinha de vacinação, tem que estar com tudo em dia na saúde, o veterinário dá um atestado, então, começa a participar. E aí, também, o tutor tem que ter identificação com o trabalho voluntário, porque eu falo sempre assim, o trabalho voluntário, ele é voluntário, a gente não ganha remuneração pra isso, mas é um trabalho muito sério. É um trabalho que requer atenção, é um trabalho que as pessoas estão esperando, né? Então, assim, não é um... o trabalho voluntário não é um favor. Exatamente. Se você procura um trabalho voluntário, é isso que eu falo, as nossas visitas, elas duram em torno de 50 minutos. Eu peço pra cada tutor fazer duas visitas por mês, então, assim, você tem essa disponibilidade? Tem, legal. Então, a gente... É um compromisso, né? É um compromisso. Porque as pessoas estão esperando, e, gente, eu vi que você falou, não é só pra questão de saúde, a questão de ressocialização, né? Isso. Isso é muito importante, olha só o que os animais podem fazer, tá vendo? Olha que coisa incrível. Exato, exato. É bem legal, assim, tocar o sense, é um desafio pra todos nós, né? Porque a gente tem que ir lá, e a gente não pode ter o preconceito como o cachorro não tem, né? O cachorro, ele não sabe, né? O que aconteceu, o que não aconteceu. Então, assim, a gente vai, e tá sendo muito positivo o que a gente tem de retorno das assistentes sociais, das psicólogas, é muito positivo, né? Ela que é você. É, a Zara... Mas eu andei com essa menina. É, ela é uma extensão minha. O Augusto, que é filho do Cris, ele tá internado, e ele recebeu a visita dos petiatras, olha essa foto, que coisa linda, ele adorou. É a Diana. Essa é a Diana. Essa é a Diana, é uma golden também, e a Sky, aí que legal. Olha lá, olha lá, Augusto, meu lindo, querido, melhoras pra você, tá bom? Então, a gente tá aqui em oração, orando pra você, que você receba um coração e que você restabeleça a sua saúde. Estamos em oração por você, tá bom? E assim, sério, eu queria até falar os nomes dos tutores e dos cãezinhos, até pra, né, assim, a gente faz um trabalho bem legal, e aí, então hoje sou, sou eu, a Zara, o Romeu e a princesa, tem a Sky e a Raquel, a Diana, a Suhaila e o Kiko, tem a Paula e o Paçoca, o Zé e a Juba, a Leia e o Léo, tem também, é, as dúvidas são ótimas. E tem também, deixa eu ver, o Marcos e a Aluna, e o Biscoito, a Vitória e o Jordana. Então, somos os petiatras, estamos sempre querendo estar nessas instituições de uma forma séria. E não existe idade pra pessoa, tutora, participar, nem pro cachorro e nem mais raça. Não, não, tem que ter perfil. Quando passa pela triagem, começa comigo, dura, dura mais ou menos uns dois meses, né, eu conheço o cachorrinho, levo a Zara, vejo como se comporta, aí depois eu falo essas regras de comportamento, de saúde, e depois a gente começa nas instituições. Então, eu faço todo esse ciclo, eu fico com eles mais ou menos uns dois meses nesse ciclo, até conseguir, tipo, agora vocês vão por vocês, né. Gente, e a Petiatras quer contar com a sua ajuda, você que é empresário, que quer apoiar essa causa, apoiar esse projeto. Vamos ajudar, gente, pra esse projeto, ele continuar, porque são todos voluntários. O trabalho que a Carol faz é magnífico, maravilhoso, mas pra gente dar continuidade e também pra que possa atingir outros hospitais, tá? Então, é muito importante, a gente conta com a sua ajuda. Você entra no Instagram, arroba Petiatras. Arroba Petiatras. Tá? Super legal, parabéns, Carol. Obrigada. Não, maravilhoso, Carol. Obrigada. Eu amei a Zara, que ela é muito linda. Menina do... coisa mais gostosa. É. Você dá a patinha? É lá, relaxa. Dá a patinha? Olha lá, olha lá. Cadê a patinha? Olha a patinha. Ai, gente, ela se joga. Olha isso. Olha isso. Mas é... Ai, que delícia, gente. Não tem como não se recuperar com essa coisa linda. Tchau. Obrigada, Carol. Obrigada a você, Senhora. Obrigada. Espero que você volte pra falar que você conseguiu uns três patrocinadores. Ai, legal. Obrigada.